Desafio, faz um vídeo para o seu canal agora na live. Pô, já fiz vários vídeos aqui, são vários cortes que vão sair aqui. Um vídeo aqui, que dá pra fazer aqui agora, Israel. A diferença entre você empreender por necessidade e você empreender, porque você quer se tornar um empreendedor e estuda e busca sobre isso. Eu comecei a empreender por necessidade. Estava fazendo faculdade de gestão e logística, perdi o emprego, tive que vender din-din na faculdade. Basicamente isso, eu era humilhado ali pra vender os din-din na faculdade, pra pagar minha mensalidade. Comecei a empreender ali. Na verdade, eu comecei antes, dando aula de violão, mas eu considero assim, empreender mesmo, vender, botar a mão na massa ali na faculdade, de sala em sala. E aí, quer comprar din-din? É o chup-chup, sacolé, não sei como é na sua cidade. Vendi a trufa também. E aí, você começa a empreender na necessidade. Então, o cara não busca nenhum conhecimento. Eu não preciso buscar um conhecimento prévio pra vender din-din, pra vender trufa. Mas a partir do momento que eu abro um CNPJ, que eu tenho uma estrutura, eu preciso entender o mínimo sobre contabilidade. Se eu for um contador, top. Isso já vai me economizar no custo aqui. Mas eu não sou contador. Eu tive matérias de contabilidade na faculdade. Mas aí, ó, eu preciso ter uma noção pra eu delegar essa função. Ó, preciso fazer tal coisa. Eu preciso saber qual vai ser a minha alíquota de imposto. Onde é que eu vou estar enquadrado. Simples nacional e tudo mais. Pô, quais são os impostos que incidem nessa empresa? ISS, IPI. Você precisa saber essas coisas operacionais. Então, existe um empreendedor que ele empreende na tora, pra não passar fome. E tem um empreendedor que ele empreende pra isso também, mas ele busca conhecimento sobre. E eu me considero que eu sou esse segundo empreendedor. Comecei pela necessidade, pra não passar fome. Pra não ser despejado da faculdade. Mas tenho buscado conhecimento sobre negócios, gestão. Praticamente todos os dias, aprender sobre o mercado financeiro. Qualquer pessoa pode fazer isso. Então é isso.